Música Olá galerinha do Turubis Tudo bem com vocês? Hoje é o grande dia Que a gente vai apresentar o vencedor do PKGT Fashion Week Meu Deus gente, esse foi um dia tão esperado E quem será que ganhou essa batalha de looks? Ai meu Deus, eu não sei Com mais de 50% dos votos essa pessoa ganhou Mas gente, foi muito disputado né Laura? Com certeza o look dessa pessoa estava maravilhoso Verdade Lau, sério, foi muito, muito disputado E galerinha, a gente vai apresentar essa pessoa nesse vídeo né Bela? Sim Lau, eu estou muito ansiosa para anunciar quem ganhou Eu também, o look ficou maravilhoso de todos vocês amaram Verdade gente, o look de todos vocês ficou lindo Mas essa pessoa foi a mais votada por vocês E gente, com mais de 50 pessoas votando uma a um Para ver quem ficava nessa competição, vocês votaram E sim, e só uma dessas pessoas ganhou Galerinha, fiquem ligadinhos aqui no canal Porque vai ter um novo PKGT Fashion Week daqui a pouco né Lau? Vai estar aqui no canal, acompanha a gente, acompanha a gente Gente, mas óbvio que a gente não pode esquecer Você não pode esquecer de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar com todos os seus amigos e familiares né Lau? Com certeza, todos os vídeos estão muito legais hein? Verdade gente, e sério, eu amei o look dessa pessoa Ficou incrível, e nós não podemos esquecer do prêmio Que são 50 mil moedas e 300 gemas Então galera, é muito dinheiro como a gente já tinha de dar para comprar muita coisa E Lau, nós não podemos esquecer do talento secreto Qual talento secreto nós vamos trazer hoje? Galerinha, esse foi o nosso talento secreto de hoje Comenta aí, qual é o seu talento? Qual é o seu talento? A gente arrasou no Rock and Roll, né Lau? Arrasou, então vamos ver quem ganhou nessa grande final, Belar A Lizzy ganhou com 58% Parabéns Lizzy, seu look ficou incrível Estava maravilhoso seu look E foi o mais votado por todos os nossos inscritos, né Lau? Sim, eu amei o look da Lizzy e da Patrícia Mas a Lizzy foi a mais votada Por todos vocês, né Laura? Sim, ai meu Deus, ficou muito bonito esses looks Galerinha, o look da Lizzy estava maravilhoso Parabéns Lizzy, você foi a mais votada por todo mundo E galerinha, o look da Lizzy ficou incrível Fiquem ligadinhos no canal que vai ter o novo PK CD Fashion Week Vai ser muito, muito legal, né Lau? Com certeza, então eu amo muito vocês Um beijo Então galerinha, um beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, né Lau? Uhul, tchau gente, amo muito vocês Tchau